Itabuna realizou festa junina de confraternização entre alunos e professores. É o que você vê agora na tela balança. Amendoim, milho cozido, bolo, doces, laranja, são muitos os tratos típicos da festa junina e claro, o tradicional licor. Sem falar na arrumação com enfeites juninos. Assim, foi a festa junina realizada na noite desta terça-feira, nesta academia em Itabuna. E como não podemos falar em festa junina sem falar em dança a forró, olha a dança tradicional do São João aí. Os passinhos da dança tradicional na festa popular do Nordeste eram ensinados pelo professor Sussu. E existe festa junina sem quadrilha? Claro que não. Olha a festa que os alunos aprontaram. E segundo o professor, mesmo com todas as guloseimas tradicionais da época, dançar forró ajuda a manter a forma. Essa é uma época, gente, é muito gostoso, essa época junina. Que a gente, olha, além de ter um clima gostoso, é uma junção de casal. Apesar das comidas serem um pouco calóricas, mas se você está dentro de uma sala, com certeza isso vai amenizar. Não tem nada gostoso do que o São João, gente. A rainha do forró do ano passado curtiu os últimos momentos com a coroa e a faixa. Animada, nem parecia que estava deixando o posto. É uma pena que daqui a pouco eu vou ter que passar a faixa e a coroa, né? Já foi ano passado, já é o terceiro ano que eu participo e é maravilhoso. O evento é realizado há cinco anos. Este ano, desde as cinco horas da manhã, uma mesa típica com pratos típicos da festa junina foi colocada para recepcionar os clientes. A ideia é confraternizar e comemorar com amigos uma das festas mais populares do país. O João, assim, a gente sempre vê em alta e a gente recebe muita gente de fora nesse período e tal, então... Mas o motivo principal, realmente, é confraternizar com os nossos clientes que a gente tem, assim, um carinho muito grande por eles. Que bacana, Lilian! Me dá pra dar essas imagens novamente aí, ô Jaque? Me dá novamente aí com esse forrozinho. É uma forroia gostosa demais, né? Ei, o mês junino é bom demais, eu gosto das comidas típicas, viu? Porque dançar eu não sei nada. Só essa galera bonita aí que sabe dançar e dançar muito bem. Mas comer, aí é comigo, aquele milho assado, né? A canjica. Alô, Maria! Um abraço aí, Maria de Barro Preto. Cozinha como ninguém, viu? É, Maria cozinha, mas caramba, velho. É um feijãozinho aí. Eita, nossa! Olha aí! Forrozinho bacana aí! Parabéns, Lilian, toda a equipe da academia. Mais uma... Olha lá, João. Olha o passo, tudo certinho, João, tá vendo? Tudo certinho, João. Não pode errar, não. Jogou duro aí, viu, professor? Parabéns aí! Sucesso pra academia fitness, que fica ali no Jardim Vitória. E o forró ontem aconteceu, como a Lília disse aí, é uma alegria muito grande. Ainda teve até comida. A Silmara comeu? A equipe comeu lá? Comeu um amendoizinho? Ah, claro! Essa galera vai deixar de graça, né? Depois da reportagem aí, né, Silvio? Um amendoizinho faz bem, claro que faz. Um abraço, é o Arrasta Pé! E nós, nordestinos, eita nós, sabemos fazer São João e São João com qualidade. E você sabe que São João é aqui na Record, né? É aqui na tela da Record que você vai acompanhar aí todas as informações do São João durante esse período junino, o período de junho, meio-dia 17!